O SAT I é o SAT principal, é o que todas as universidades pedem. O SAT II é um teste específico de cada matéria. Então, não só algumas universidades pedem o SAT I, que é o principal requerido, mas existe esse, que é o secundário, que tem tanto matemática, literatura, história, biologia, línguas, vários idiomas. Então, o aluno pode escolher algumas matérias que ele tem habilidade e fazer aquele teste que é mais específico, inclusive o de matemática. Ele tem que fazer, de qualquer forma, o SAT I, que é o padrão. Aquele é o principal. Então, ele normalmente só faz o SAT II quando a faculdade pede.